A camiseta de super-herói que o Abraão veste pode muito bem ser um exemplo do que o jovem representa. Um alguém que já travou diversas batalhas e, até aqui, tem vencido todas. A primeira foi ainda no ventre. Abraão suportou todos os medicamentos que a mãe biológica tomou na tentativa de aborto. Ela não conseguiu o que queria, mas deixou sequelas no menino. Por sorte, ou bênção, apareceu a dona Silvana, que adotou o Abraão e não desistiu de ficar com ele, mesmo depois de saber que ele tinha paralisia cerebral. Ele depende de uma alimentação especial. Esta aqui, que contém todos os nutrientes que o Abraão precisa e que não é fácil de ser encontrada. Nem é barata. Custa, em média, R$ 60,00 o litro e só é vendida em um local aqui em São Luís. Só que o alimento do Abraão é fornecido pela Prefeitura de São Luís por força de uma determinação judicial. Há anos, vem sendo assim. Mas as regras mudaram um pouco na atual gestão municipal. Na época do João Castelo. Depois disso, começaram a ter que ir buscar o alimento. Eu vou buscar. Toda vez, eu tenho que perguntar. E na época, vinha um senhor que vinha deixar na Kombi. Ou então, depois, vinha outra menina também, vinha deixar em casa. Mas de uns tempos para cá, desde que está Edvaldo Holanda, que eu vou buscar lá na BR. Se o Abraão não receber a alimentação especial nesta quinta-feira, ele ficará praticamente uma semana sem comer o que pode. E se comer algo diferente, corre risco de adoecer e até de morte. Os médicos me disseram isso, que ele não podia mais comer outra coisa que não fosse essa alimentação. Até mesmo o suco de maçã, que a senhora falou agora há pouco, que a maçã praticamente não ofende o organismo de ninguém, mas ele não pode. Para ele, não dá certo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto